Música Seja muito bem vindo ao programa Top 10 Music Vargas, ainda começa para fazer uma pergunta que ainda fazes tudo artista normalmente e pretendo o bom segundo e o que é tudo mas é que ele ainda começa sempre com a primeira pergunta explica para os espectadores lá na casa quem é que é Vargas? Muito obrigado pelos meus convites a este programa desejar um abraço para todos aqui já no mesmo momento Vargas é um apaixonado pela música gosto de música, a minha fã de música antes de ter intérprete e quase 25 anos na música de forma profissional 25 anos, já só cortou um bocadinho como não tinha Céssico ali no ano passado, no domingo passado onde a Flamengo começa no 93 ou seja, você fala de artistas que eu tenho 25 e 26 anos de carreira tanto tempo, mas ainda ele fica conosco já dá na música e faz a magia para o palco lá no mercado de paz é obra é a sua dedicação dedicação, esforço porque é capaz de estar nos Estados Unidos é capaz de trabalhar responsabilidade familiar responsabilidade econômica como alguém tem que pagar os contos e se você está fazendo música também se você está com uma banda você está atuando às vezes no fim de semana em vez de você estar com uma família você está no ensaio, atuações aí é fácil, a família está sofrendo junto com o bocadinho mas é seu dedicação, é seu esforço não gosta, não gosta de música não gosta de praticamente todo estilo de música que tem basta que eu ouvi um brum brum não gosta de música não gosta de escolhe mas obviamente ainda é aquele que ainda sinto mais confortável com ele para interpretar ele tem uns que ainda sinto mais confortáveis do que outros mas me aconselho na minha cabeça um artista versátil porque ainda canta a maioria dos estilos de música coverliano morno, coladeira, funanã, batuco e depois zuculop você sabe também, mas no 95, você pode dizer o primeiro álbum sim, sim, o primeiro álbum do grupo que é Fly do Flá que é o primeiro álbum do Creation onde teve participação nível de voz de mim e Sandro Correa e sim, Mico Sandro próprio não inicia naquele grupo, o Creation está cantando aqueles eventos e sim, no começo e depois não lança para gravar a gravação do nosso primeiro disco hoje Sandro é um artista solo mim também é um artista solo mas aquela união começa lá no grupo do Creation e hoje não sei o que é para vias daquela experiência que não tive a nível do grupo e não te espera que não te contribui com o companheiro ainda muito mais e como o Creation, além daquele CD que é só fazer álbum nesse caso, no 95 não se faz mais alguns? sim, não teve mais um álbum infelizmente o grupo bem bem para infelizmente por razões que nunca podia controlar que o nosso Manager teve um problema de saúde e já não teve que ir e deu início à nossa carreira solo mesmo que estará no nosso ao contrário de um monte de grupos muitas das vezes por um colega acabei de atacá-lo por demorou nós nós um caso de força maior que nunca tinha forma de controle porque nosso grupo do Creation e de início próprio era eu e Alberto Fernandes que era Nho 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 de Creation e Miquel, Filipinho e Sandro nós quatro que inicia o grupo do Creation então depois no 95 faz aquela primeira gravação no 98 faz aquela segunda gravação que é Lume 2000 lá saiu aquela história o Mundo se acabava em 2000 então não teve aquela música naquele CD Nome 2000 de antiga Ainda bem antiga de A Paz ainda Cabo Cabo não sou muito novo então pronto fazer aquela segunda gravação de Creation em 98 teve também tinha um sucesso a partir daí agora também não começa a pulsa na gravação a solo mas mesmo anexando o nosso trabalho ao Grupo Creation portanto um exemplo no Miquel e Zidoro no começo da grava mas no Tabá tocava fora na Calverde no Tchiu no Tchiu Festivais e que o Grupo Creation como o nosso como o nosso grupo que te acompanhava não sempre foi assim Entre aqueles dois álbuns de Grupo Creation entre aqueles de 95 que é Fládo 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 Lume 2000 Lume 2000 entre aqueles dois álbuns qual desses que teve mais sucesso? acho que aquele primeiro álbum teve muito impacto teve mais sucesso porque foi uma gravação acho que um bocado mais clássico naquele segundo álbum não tenta trazer um ritmo mais moderno de aquele momento acho que lá não podia realmente trazer um novo ritmo mas nunca afastando de que linha que não começar e que Minta deu valor a tudo aquele doze projeto esse doze teve um impacto de cada um de se forma mas aquele primeiro projeto até hoje ainda foi o melhor projeto mesmo a nível de grupo e a nível solo quem trabalha na ele para mim aquele primeiro projeto era um projeto que nunca tínhamos experiência era a nossa primeira experiência a mim por exemplo ele que empreende a sua técnica de voz junto com um grande 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 artista que não tem na comunidade que é o Calu Monteiro até hoje o Calu Batarista até hoje ainda dá-lhe seu propósito é ele que praticamente que dão técnicas vocais nunca tinha porque nunca para a escola a mim é bem natural aquele técnico de voz no estúdio e tudo recebê-lo e apoio dele porque até a maioria das músicas das músicas que não fazia coro naquele sério foi a mim que fazia coro e a partir daí começa a apanhar até aquilo que ele fosse Calu então que além de baterista então ele é um músico preparado em todos os sentidos a nível de ele é escritor ele está a fazer a estrutura de música ele está a cantar ele está sempre na palco ele está a fazer coro então é uma pessoa que não só para aquilo é uma forma que ele leva a música de uma forma séria profissional cativante é por isso que eu hoje me agradeço a ele para tudo que ele faz grande calor então hoje espero ali ainda no programa podemos contar aquela história que nunca sabia muito de boa agora hoje já abriu-lhe um segredo que brevemente já tendo no meu panorama podemos contar um bocadinho da história ali Vargas e Massa também sabemos depois que continuou com a carreira a solo que continuou com a carreira a solo naquele ano que começa com a carreira a solo praticamente ou nesse caso juntamente com o Isidora que foi uma pessoa sempre especial sim nossa carreira a solo no começo do meu Isidora foi um duo um duo que alguém se chamava Dynamic Duo e naquele 2000 no ano 2000 logo depois daquela gravação de segundo álbum de Creation e até Isidora já começaram a participar conosco como vocalista de coros e fazemos coros naquele segundo CD já não começaram a preparar também a ele e preparar o grupo para próximos capítulos e no 2000 no noventa e nove no começo daquela gravação desse primeiro álbum onde que minteve tinha a participação também a nível de vozes a nível de duets e tudo e mesmo com músicas minhas também nesse álbum então era uma colaboração sim esta palestina fazia tipo um featuring sempre a maioria de música era featuring qual que foi o nome daquele primeiro álbum que é o primeiro álbum de Isidora de 2000 sem nome é é Love In You Love In You mas reconhecido com a música minha sonha bebe você sabe me deve sonhar me cobrou num paraíso se o as 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 gifted o Prata naquele álbum, porque é um álbum que teve bastante sucesso, esteve no top número 1 na Calverde, tipo, há meses, 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 e depois bem gravado naquele segundo álbum, também daquela continuação, mas foi conhecido por aquela música, sempre tem aquela música que marca um álbum. Na que ano que você conhece, então, com o próprio álbum? O primeiro álbum solo foi logo depois de Isidora, Isidora termina de ser na 2000, depois logo na 2001, grava Honey, e também que ele é um feature em Miquel, que teve bastante sucesso também, e Honey com o meu sonho, e tababa Henny Hand, no fazer tio sucesso não só ali na América, na Europa, na Calverde, pena, e hoje, durante esse tempo que eu não tive de tio, nunca sofra controle, mas não tive de tio nome no mercado, nunca tive oportunidade de atuar fora do continente americano e africano, não tinha possibilidade de ir à Europa algumas vezes, mas por vias de alguns truques, nunca consigo. se desmoraliza também, muitas vezes, de aquele meio, e muitas vezes, também, se mantê-feira que tudo acordarão, não é? Exatamente. Mas, pronto, em relação à América, e Cabo Verde, você sempre busca a comunidade? Sempre, sempre. E, agora, não está trazendo algumas coisas de pé, tipo, como eu tenho que trazer, se eu critico de uma forma positiva, porque até hoje, as coisas que hoje estão tortas estão a ser mudadas. A metade é como eu tenho uma coisa que pode ser errada, eu devo criticar, eu devo criticar, eu devo voar sua opinião. E, quando alguém odia, uma boba odia de uma forma diferente. Exato. Uma boba pensa de uma maneira médica do outro, quer dizer, o público precisa da casa do outro. Então, se não trazer diferenças de opiniões, talvez não pode trazer algo concreto, pode ser bastante melhor para aquilo, em consideração com aquilo que você está fazendo. Então, a minha América e na Cabo Verde sempre teve apoio. Em especial na Cabo Verde, para o cara, em especial na Cabo Verde, muito, muito, muito mais praia no fogo. Praia. Praia. Acredito ou não? Sendo-me um misteirense de fogo. Um misteirense de fogo. Nunca tem apoio na misteira, nunca tem apoio no fogo. Mas, aí na praia, um exemplo ao que eu chegava, teve um episódio, que a Nubaba Gamboa, em 2001, como por exemplo, tinha um episódio no Satandra, com o grupo de nosso, que vai de marca, dentro de mercado. Hoje em dia, talvez nunca de fazer, infelizmente. Dentro do mercado, na Sucupira, uma senhora cozinha-se a ketchup, ela larga a ketchup, ela bota tudo na chão, corre pra minha cozidora, abraçando. A minha turma não é nossa, não é? A água fica... A teladrina hoje monta assim... Uau! A teladrina hoje é onde você realmente toca pessoas na operação. A minha idade, me dê opinião, qualquer músico que pode fazer música mesmo na América, na Portugal, na França, na Europa em geral. Exato. E não só. Cabo Verdeanos, propriamente. Tátia, mas o que conquista Cabo Verde, nem aquele país que está conquistando? Não, claro. E... Le, le... Cantei num artista aqui da França que faz uma gravação pensando um exemplo na América. Ou pensando um exemplo na Portugal. Claro, tem que pensar no Turacão. Bom, é Cabo Verde que tem que representar. Não representa Cabo Verde, tem que pensar na Cabo Verde. Primeiro o mercado que está atento a trazer é Cabo Verde. Agora, obviamente, em diáspora, Cabo Verde, nós é espalhado para tudo. Nós estamos ali hoje, na América, está Cabo Verdeanos cheio dentro de Portugal, cheio dentro de Moçambique, cheio dentro de França, na Holanda... No mundo inteiro. No mundo inteiro. Então... Nós era um porto de passagem. Exato. Então, nós não temos que fazer... Nós temos que atrair tudo que é de mercado e levar nós música espalhado para o maior número de braços possível no mundo que está Cabo Verdeano. Mas o primeiro ponto de passagem é Cabo Verde. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos sendo Cabo Verde um país pequeno, com pouca população... Para o amor à terra. É. Para o amor à terra, sempre lá quando está a pensar primeiro. Para quando o próximo trabalho? Bom, estão em andamento alguns singles. É. 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 Com vergonha. Com um bom músico. Um bom combatente, aquele que retira na hora certo e ataca no momento certo. Exato. É verdade. Exatamente. E depois, já passa... Durante o tempo, já passa diferentes estilos de música onde o Rockbo capta um bocadinho de carombo para realmente fazer algo diferente. em vez de falar, chance de seguir maior de fazer tudo igual. Exatamente. Porque o nosso também, o nosso público... Então, consegui fazer um salário de fruta musical. Exatamente. A mim, sempre tive aquela preocupação... Tive sempre aquela preocupação de tentar pôr o máximo número de músicas diferentes. Por exemplo, estilos Funaná, estilos Coladeira tradicional, estilo Zook Love, ou mesmo Kizomba, mais morta para mais clássico. Mas, também, não gosta de aquele novo sistema, também, novo estilo. Gosta. Nunca é... Tem que acompanhar a evolução, né? Exatamente. Exatamente. Se você acompanha a evolução, pode ficar para trás, obviamente. Tem que saber acompanhar, mas fazê-lo de uma forma... Põe-lhe de um jeito. Bom, você gosta de interpretar. Nunca merece aquele estilo que é aquela base de gema mesmo. Exatamente. Exatamente. Aquele base, o fundamento está lá. Depois, agora, o público vai trazer diferentes e mentes para o público, um produto, em condições, um produto que chega a ser resolvido e de qualidade. Tem casos de... Por exemplo, tipo... Muita fala naquele caso de um grande artista também cavordiano, Hélio da Almeida, que prevê um estilo de um batuco diferente. Diferente, exatamente. Mas é que deixa aquele parte de verso perda. E aquele essencial é que perda. Exatamente. Então, como é que perda aquela essência? Uma música ouvida e de sucesso também. De sucesso. Se você quiser, você pode tirar uma música, ou outra balha. Ou outra balha. Ao mesmo tempo. Só que consigo fazer tudo de hoje. Portanto, aí está. E... E... Como é que pode fazer com aquela música, fazer de uma forma que bom você gosta de interpretar, e ao mesmo tempo atrair o público. Lá está aquela forma que eu estou hoje, que realmente é como um verdadeiro músico de trabalho. O Gustavo Berto, um dia se, por exemplo, se chamou para a Europa para fazer um show, tinha um repertório completo? Sim, sim. Tenho um repertório em mim que já grava mais de 30 músicas. O Gustavo Berto, de meu, na Creation com os dois álbuns, e depois em dois álbuns a solo também, e depois em tudo que é o featuring de Coisidora, tem mais de 30 músicas disponíveis para um repertório de qualidade para qualquer show, seja ali, seja na Europa, seja na Calveiro, sempre preparado. Então, não pode bater conta com Vargas e Coisidora de novo, ou Vargas... Por que que não, Fomodi? Não se está realmente, eu tenho que pensar naquelas músicas, que é esse tipo de música que Mico e Coisidora não está gravado, naquele tempo, música que realmente deixa a sua marca, que o estilo deixa a sua marca, e o Gustavo está imenso, e já não teve algumas conversas sobre ele, não tenho certeza, mas não estou conseguindo fazer algumas músicas de junto, outra vez para trás, e aquele estilo de música também que gentes... O estilo de hoje em dia... Exatamente, exatamente, não estou conseguindo fazer aquele estilo... Coisidora está atrás de banana, uva, e Coisidora está atrás de maçã... O Urango do Nordeste... Coisidora está fazendo Coisidora evoluindo, e dentro daquela performance, naquilo público, o modo de canta e de alegre ao povo, o Cabo de Anas Gerais. Mas também também foi conhecido, mas Vargas, não só ligado à música, Vargas botou um projeto, é uma associação onde divulga artistas, Inês de Carreira, Casto, tem que explicar um bocadinho sobre o que é a associação. Bom, se bem que em Flana, começo das entrevistas, eu começo na música com o projeto de pequenos cantores desde minha infância, e aquele projeto tem tio de nós na música hoje em dia, Gilson Smedo, Jorge Neto, Calubana, Lutinha, Amir Vargas, Tatiana, Titita, tinha os jovens, Abel de Assis, nunca me disse nome por nome, mas eu não sabia quem era Abel de Assis. Abel de Assis era o nosso grupo que acompanhava nós na natureza, que todo mundo canta. Então, hoje, a maioria dos grandes músicos do Cabo Verdeano nasce naquele projeto de todo mundo canta. Então, é o que você está tentando fazer. Já tem sete anos de trabalho com a Fundação Infância Feliz, na Calvê. Os jovens entre 11 e 18 anos, oportunidade de mostrar-se esse talento, e não tem descoberto grandes talentos, Panflau, se bem que o Nuseta falava de uma forma de informar o Mico Bono, se fala de Soraya, que está lá na Suíça, o Sr. Ramos. E esse irmãozinho que ganha, exatamente. Que ganha gosto da Voz na França. Muito parabéns também para ele. E de nosso querido Seu Zanin, que ganha nos eventos na Calvê, ele aqui para ser Corres do Sol, pegar e pôr no grupo. Então, o setor diz, não tem que ter chances de jovens para aparecer, e depois, logo, ser recrutado para coisas mais grandes. E aquele que é nosso lema próprio, nossa intenção é aquele. Dos jovens, oportunidade para aparecer, e depois para que haja promotores. meu povo, quem sabe, o Jogo da Silva, ou esse rapaz lá, ou de um jovem com talento, que é um jovem muito mais alto. Nosso trabalho é divulgar-se. Então, eu tenho sete anos para fazer esse projeto, eu tenho jovem para Portugal em 2011, eu tenho um para a França em 2012, eu tenho um filho de Galvão, que está em sua cabeça, que está com um voo excelentíssimo para Luxemburgo em 2013, depois leva Cassandra para o Cabo Verde em 2014, em 2015, não teve todos os jovens que vêm de Portugal, de Inglaterra, de Angola, de Cabo Verde, de São Tomé. Então, você está fazendo um papel samaritano, onde você está fazendo a colaboração, com a tradição de Cabo Verde e Mori? O Cabo Verde é para mim, ele é que aprende, e eu sei o que é que eu não estou fazendo. É obrigado, porque as meninas cantam música de Cabo Verde tradicional. E Cabo Verde, nós estamos fazendo uma música tradicional, mais importante que música moderna no Cabo Verde. É que é isso. Mas nós estamos atentos para hoje, com jovens que nascem na diáspora, ou bem pequenos de Cabo Verde, às vezes, ele esquece daquela música que é essencial também de Cabo Verde tradicional. Então, tenta trazer aquela, incutir aquele tipo de música também aí, ele começa a ouvir diversos outros tipos de música, que é só música moderna, que é só R&B, que é só Cabo Azuco, que é só Kizomba, mas também é essencial, música tradicional de Itália. A Minta Flama, músicas tradicionais, muitas das vezes, é tipo um conselho. Exato. Um conselho, Mori, para Mori, através de música tradicional, luta por sábio, e compreende duas palavras, talvez, o que é que tu ouviria na portuguesa. Exatamente, exatamente. É um livro que está lá, pobre, para a tua estuda. Então, é aquilo que a gente tenta fazer, não abrir uma associação, tem um grupo de membros, não abrir uma associação, tem três semanas, mas a gente trabalhava em grupo informal há sete anos. Já agora, nós temos uma associação, que é a Happy Childhood Association, também faze, Lina Merca, que é para trabalhar nesse tipo de evento, mas também, obras sociais, para nós trabalhar, para nós ajudar crianças na Calvete. e para as pessoas lá na casa, morre que você entra no site, se tem algum site, se você mandou um vídeo. E se tem trabalho, site sem trabalho, mas não tem um grupo, não tem uma página no Facebook, nós podemos checar na nossa página no Facebook, Happy Childhood Association, Incorporation, ou nós podemos ir, vai na minha página, nós temos toda a informação lá no Facebook, o meu número de telefone está lá, o meu número de telefone está lá, o meu número de telefone, eu não vou querer que mais concheiro, o meu número de telefone, com o táxi, com tudo, está tudo lançado lá. Mas eles podem ter contato comigo, não tem um casting, esse outro domingo, dia 25, lá na Quintal da Associação Calveteana de Broca, não é um dia que estava para esses jovens. Bom pessoal, então a gente está tudo convidado, se tem alguém também que fala, e que concorda, a gente sabe, eu sou o seu irmão, lá na Quintal da Associação Calveteana, dia domingo, dia 25, duas horas de tarde, vai ter um casting de vozes, e quem aqui ganha, no Stalebo, Portugal, em julho, o povo vai representar a comunidade calveteana dos Estados Unidos, lá na Portugal, na Gala Internacional. Nós não queremos promover juventude. Olha, isso é uma oportunidade que podemos, instalar para promover a cabeça, mas gostamos também de retribuir para aqueles que estão, para uma missa, e para ver com esse projeto que estamos ali hoje. Verras, e para não terminar a nossa entrevista, para ali, me perguntou, dentro do projeto que o tem, vozes uma comunidade, vindo aos Estados Unidos, está apoiado? É, bom, muito ligado a diferentes tipos de atividades. Vargas é músico, é notário, é notário, é músico, é... É um homem, do Samanta Flávio, sete ofícios. É verdade. A gente se sente orgulhoso de representar a minha comunidade, não é? A gente se sente honrado de servir a minha comunidade. E a questão é isso. Para que se oferece um serviço, o povo tem que ser uma boa, um servente. A mente que é um dono de uma empresa, você acha uma boa, alto, nunca consegui servir a comunidade. Mas a hora que vou pôr na boa mente, uma boa é um servente, que serve aquela comunidade. É um servente que faz parte de nós tudo, para que cada um de nós não fazemos tudo. Exatamente. Muita serviu, hoje esse programa está servindo. Então, se não abre o coração de fazer de forma séria, séria, mas também de uma forma que no seu mundo marca a diferença, marca a diferença na vida de todo alguém. Portanto, o meu trabalho profissional ainda tem apoio tremendo da nossa comunidade. Apresenta o meu agradecimento desde já para todos os meus clientes. Ainda trabalha também nas partes sociais com os jovens. Não só, a minha idade diz, ainda teve que fazer uma engareção de funções. Manda uma senhora na minha zona, se a casa está em mal condições, não consegui, não. Doze dias, arrecada, agora a gente está contando, não mandando. É que há nada, em consideração que o cujo é aquele mestre. Mas, só um, 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 abri-boca que, enfim, alguém mesmo, esse tal, ajude, a gente sinta disponibilidade de pessoas. Para a moda, também, esse tal, sabe que tipo de pessoa que me é, caráter é muito importante. Hora que você está sirvindo para a comunidade, tem que fazê-lo de forma honesta, de forma profissional. E, a hora que eu abri-boca, para o flotel, alguém quer fazer tal coisa, esse tal, consiga apostar na boa. me agradecido, a minha comunidade por isso. Pois, pessoal, então, ali, hoje, NUTV Vargas, por nós, além de música, de Anúlia, também, uma pessoa de carisma social, onde a NUTV pede, também, tudo o que ele apoia, e projeita, e leva muito mais para frente. Cada um, se parte, NUTV vive num mundo melhor, materialmente, sempre deixado, e, você sempre, assim, e NUTV espera, mas, NUTV fica por ali, contente de recebê-lo no programa. antes de não terminar o programa, respondeu só uma pergunta. Quem que é o ídolo na música? Quem é o espírito? Quem é o ídolo? Quem é o ídolo? Bom, tem dois. Tem dois. Tem dois. Aliás, não estou cheio de músicos, mas, a nível de música, músicos tradicionais, eu, logo, me engano, para sempre. Mas, não gosto de Pana, não gosto de César, não gosto de Paris, não gosto de... de que os outros, que estão por Cigós, mas, que inspira na Infoildo. E, na música moderna, um artista que muito inspira, não é? Tchau, é Gressavo. Para além de um grande músico, é um grande amigo, é uma pessoa rei, rei, rei de culo, humilde. é minha mano. Mano Gress. Bom, Vargas, contente de te receber ali no programa. Muito obrigado. Fica ali com o Vargas. Ele é Vargas Monteiro, um artista da nossa comunidade, além de artista, um homem de carisma social. Então, nos fica com o Vargas, Dê no Espírito. Até já. Obrigado. Amor 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 Sobre o que está sentindo E o que tem guardado para nós É algo bem diferente Daquele que me falou Na minha mente busca presente Que se te enganou Minha ódio aqui eu já abo Minha corpo tudo está sentindo E por isso tem que falo Má boé, boé que eu mude Boé que eu mude Que eu mude que eu mude Que eu mude que eu creio para mim Quando deseja Boé que eu lomi Boé que eu lomi Que eu lomi que eu creio para mim Sempre suja Não tinha medo de irseio Dica se corrispondida Por isso que me guarda na mim Tudo que me está sentindo Não sou minha culpa Mas o corpo está tudo que Nos lábios está Menino lugar Chico Montana Poderosa Menina coisa que vou crer em mim Má já buta passa Tanta pé Nunca me tenha sentido assim Minha coração acelera Má disse Má já buta passa Lá sentido Má já contém com medo de ir pra uma Má já buta passa Lá sentido Má já contém com medo de ir pra uma Má já creio Má Má menina Hoje eu estouerso Mas vou causar Pocando escapar Tanta pé Chico Montana Má Má Perga Ma La Tanta pé Tanta pé Turенного Má já Dura Me Dura Minha Minha Dura Minha Eu Perdona Pai Santiago Má Coração Y Rvos Unde Nigh Pi S Pensa na boca, menina, vou te amora na minha sonho Poderosa, encantadora, te enamora, vou é minha sonho Poderosa, encantadora, te enamora, vou é minha sonho Poderosa, encantadora, te enamora, vou é minha sonho Vira toda a volta que ele é bom pra novos portos Uma verdade tá puxando, mostrando claro o meu talento Pensa, desiste, põe as taras nas espinhos E lencinhos morde em tiros de lago e desespero Pensa, massa, MC na minha Pra mó dinheiro, caba e minha filha canta com o meu caderno Velha, fam, pamba, polícia, panca, figa, sem trabalho Pode matar essa marriada e boi, filho de coitado Tchau, dificuldade, me fobado Sou com sonho, sou com plano, complicado com minha filha, entonado Crescese tá puxando, cugando, bloco é pensamento Diabo tá rondando, põe o balanho, os fundamento Mas atento, são abento, te define trajetórias E se tudo acaba hoje, eu faço parte de bostórias Define tudo, minta, fica ali Manda alerta aos banhos, trinta, mantem o Real MC Define tudo, minta, mantem mim Cagando aqui as pentas e pra mim, tipo de mantem free Define tudo, minta, fica ali Manda alerta aos banhos, trinta, mantem o Real MC Define tudo, minta, mantem mim Cagando aqui as pentas e pra mim, tipo de mantem free E no meio do dilema que tu cria problema Tu vive triste, gente e dor de que esse diabo leva Dentro da carga, meus sonhos, cuja esperança Põe meu alento profundo, põe muito e que esse que está na cela Servas de pedra, guerra atrás de monopólio Rio de sangue, te atravessa terras de petróleo Muitos mortos no caminho, larga de cedo Refugiados na quatro canta, motores de babelho E minta, sufre, desculpa pra quem as lago Pensa, fuge, esqueci tudo Quem as magam, pensa lá, ganha luta Sendo um fantasma, tá de embura Nes mar de carma, sem fama E vive na ignorância, manca pode Ó, quem lembra na boiada Com sua mão pra panta, lembra de que esse que nunca tive um lar Da pega na caneta, expressa tudo Quinta, chinte, gastando a vida Cunhas rimas, sebo anjo, entende? Define tudo, minta, fica ali Manda alerta aos banhos, trinta, mantem o Real MC Define tudo, minta, mantem mim Caga na caneta, simpa, mente, pode, mantem frio E filme, define tudo, minta, fica ali Manda alerta aos banhos, trinta, mantem o Real MC E filme, define tudo, minta, mantem mim Caga na caneta, simpa, mente, pode, mantem frio Na silêncio, madrugada, tá medita Sentem elas cri... Gari, feit ela, gari Tchau, 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 tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 No nosso terceiro lugar no TN, ele, um artista nascido na Guiné-Bissau, mas que ainda canta na nossa língua crioulo, residente na Portugal, Charbel, com o tema lá no ponto. You ready for dance? Uh, vou te tocar lá no ponto, por ti eu sou louco, tu sabes o que eu gosto. Uh, vou te tocar lá no ponto, por ti eu sou louco, tu sabes o que eu gosto. Uh, vou te tocar lá no ponto, por ti eu sou louco, tu sabes o que eu gosto. Uh, vou te tocar lá no ponto, por ti eu sou louco, tu sabes o que eu gosto. Uh, vou te tocar lá no ponto, por ti eu sou louco, tu sabes o que eu gosto. No nosso segundo lugar de Top 10 Music da semana no TN, ele, um artista cabo-verdiano, que dispensa a apresentação. Desde janta aproveita para parabenizar o excelente álbum que faz no mercado, que sabe ser muito bem aceito para o público. No TN conosco, Denis Graça, com o tema Contamo a Mi. Estreje, baby. Tu sabes, baby. Te tocar lá no ponto, por ti eu sou louco, tu sabes o que eu gosto. Bom pessoal, e no nosso primeiro lugar de top 10 da semana no tênis, ela que é uma artista feminina que você está fazendo seu sucesso no mundo inteiro a mim propriamente ainda fala mais ano é ano das mulheres então nós ficamos ligados com esse menino que você está fazendo excelente trabalho de nome Yasmin com música de tema Esquece o Mundo Procuro em todos os olhados o teu Mas bem no fundo sei que nenhum encaixa no meu Baby, esse beijo é demais O que o teu corpo faz, mas nenhum faz Derretes todo o gelo em mim Não sei viver sem ti Segue a melodia Deixa-te guiar Tu és perfeito Não te meto a um defeito Só te quero fazer feliz Já te magoei, nunca quis Ai amor, vai ficar calor Tanta boca pra beijar Eu só quero a tua Tanto corpo pra me amar Eu só quero o teu Tanto olhar por aí Que me quer fazer feliz Não sei bem o que me deu Mas tudo em mim é só teu Deixa-te pegar pra dançar Segue o meu passo Deixa-te levar Me acompanha Não tenhas medo Fica em segredo Vem, pega a minha mão, baby E não digas que não Baby, esse teu jeito é singular Ninguém tem essa tua forma de me amar Teu toque me faz arrepiar Beijar a tua boca me faz sonhar Só tu, baby Não tem como tu, baby Eu quero ser só tua E te levar pra doar Tanta boca pra beijar Eu só quero a tua Tanto corpo pra me amar Eu só quero o teu Tanto olhar por aí Que me quer fazer feliz Não sei bem o que me deu Mas tudo em mim é só teu Tudo em mim é só teu Esquece o mundo e vai Esquece o mundo e vai Tanta boca pra beijar Tanta boca pra beijar Eu só quero a tua Tanto corpo pra me amar Eu só quero o teu Tanto olhar por aí Que me quer fazer feliz Não sei bem o que me deu Mas tudo em mim é só teu Esquece o mundo e vai Vai, vai, vai Esquece o mundo e vai Vai, vai, vai Esquece o mundo e vai Vai, vai, vai Esquece o mundo e 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 vai E desde já, aproveita também para convidar nós Que ele? I Love Cabo Verde, que está bem contigo Dia 29 de julho, na Fat Bar Room, na Providence Onde está bem contigo Na Patio e dentro do Bar Room Então começa a partir de 3 horas de tarde Até 10 horas de noite Com vários artistas convidados Entre na Japa, a primeira vez Também diretamente de Portugal Passou o que lhe conosco naquela I Love Cabo Verde Music Festival Charbel No tênis, Ritinha Lobo Keita Rei de Tabanca Rapaz Sem Juízo, diretamente de Cabo Verde E várias outras surpresas E vários outros artistas também Que Castelo mencionaram Mas quem eu se pude hoje Diretamente na Fraya Que está por si gosta Ele é na Nenho Zecran Então, pessoal, dia 29 de julho Eu não sei, é Cabo Verde na coração Hoje me apresenta no programa mesmo O que significa o quanto nós notámos Nos Cabo Verde Então, eu não sei, dia 29 Está lá, dá-lhe o contributo Mostra-lhe o Cabo Verde de Irari Para uma hora de ser uma festa Bonita e cheia de concertos Para os nossos turcos Cabo Verdeanos de Residente da América A mim está em Love Cabo Verde E bom E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma